O Sínodo da Amazônia se enfrentará com o desafio do Brasil. O desafio de buscar e promover novos modelos de desenvolvimento. Dom Cláudio Hummes, no livro O Sínodo da Amazônia, página 82. Papa Francisco contou com cinco brasileiros para a comissão preparatória do Sínodo da Amazônia. O evento será realizado de 6 a 27 de outubro no Vaticano. Os brasileiros auxiliaram na elaboração do documento básico à Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma economia integral. A lista dos colaboradores do texto foi formada por Dom Cláudio Hummes, Dom Roque Paloche, de Porto Velho, arcebispo, Dom Nery José Tondelo, que é o bispo de Juína, Dom Evercouter, que é o bispo prelado emérito do Xingu, e a irmã Maria Inês Lopes dos Santos. O trabalho da Repan, em preparação ao Sínodo, foi brilhante. A rede é um serviço eclesial católico com abertura ecumênica que tem por objetivo articular as muitas realidades eclesiais da região amazônica. Uma rede sempre em construção e atuante. Paz e bem.